Olá, povo do Instagram! Boa Páscoa para todos! Esperava o Instagram chamar vocês aqui, enquanto isso vou dando boa noite, vou escrevendo um comentário aqui. Vão entrando, vão entrando, vão entrando e eu tenho alguns recados, eu tenho alguns reforços aqui para dar para vocês, convites e ao mesmo tempo vou colocar aqui nos comentários em que posso ser útil, que é exatamente o que eu tenho feito nas últimas lives e tenho visto que está funcionando, que a galera gosta e aí é legal porque eu posso responder perguntas diversas para saber dos problemas que eu posso contribuir com vocês e vai ser a live em que posso ser útil. Então, boa noite, deixa eu ver quem está aqui, de onde, em pleno domigão de Páscoa. Estou aqui com a minha tiara, quem me acompanha no Stories viu que eu estava de tiara, de coelhinha hoje, que eu ganhei do meu marido num chocolate da Lindt, maravilhoso, um ovo que ele me deu hoje que veio com essa coisa. Está meio esquisito aqui os cabelos, mas vocês gostaram? Vocês querem que eu fique normal aqui, sem uma cara de boba? Com esse, é só para descontrair mesmo, viu pessoal? Porque eu sou bem... Oi Tassi, linda! Tudo bem? Quando você vem aqui em Portugal? Agora está difícil, né amiga? Agora está difícil, até sacanagem perguntar isso. Então, Recife está por aí, Nova Friburgo, São Paulo, o que mais? O que mais? Gente, eu já estou aqui quase de pijama, acabei de tomar um banho aqui em Portugal, já é um pouco tarde, são 10 horas e 19 minutos, a gente está 4 horas à frente. Quem quiser botar pergunta, vou pedir para colocar a pergunta aqui na interrogação, enquanto isso eu vou fazer uns avisos, tá? Então, você pode ir no meu link da bio, tem um vídeo, embaixo do vídeo tem um botão preto, clica nele, vai cair numa página e nessa página você pode se inscrever para participar de uma aula fechada, não vai ser aqui pelo Instagram, não vai ser live, vai ser uma aula fechada que eu vou fazer na quinta-feira, às três horas da tarde do Brasil, aqui em Portugal já vão ser sete horas da noite, tá? E eu estou convidando vocês que têm interesse em ouvir falar do tema negócio digital. Por quê? Porque essa é a demanda, a necessidade que estou chegando aqui, as pessoas pedindo ajuda, então eu tive que fazer uma baita movimentação aqui no meu cronograma de prioridades, né? Porque tudo que a gente vai fazer dá trabalho, então botei essa página no ar, estou preparando conteúdo para vocês, eu não preparo conteúdo do dia para a noite, eu me preocupo com essas aulas, eu faço coisa legal, coisa profunda mesmo, quem me acompanha sabe que eu gosto de conteúdo profundo, então fizemos uma engenharia aqui no nosso cronograma para a gente dar essa aula para vocês na quinta-feira e não, não estou dando endereço porque se eu for falar o link aqui vocês vão se perder, uma sopa de letrinhas, então vai no link da bio ou vai no último post aqui no feed que tem o link da página de inscrição, mas pelo link da bio você clica, vai abrir um menu com vários retângulos e aí lá nos retângulos é clicável, você clica e vai direto para a página de inscrição, quinta-feira dia 16. Ah, carreira inteligente, eu vi seu áudio, ainda mudei o foco dos podcasts por causa do coronavírus, mas eu estou para fazer um podcast respondendo você. Então esse é o primeiro convite, o primeiro reforço para garantir que todo mundo está sabendo e o link da sala de aula que vai ser numa ferramenta ainda integrada com o YouTube, a gente está vendo aqui, mas vai ser um link de uma sala de aula que você vai receber no seu e-mail, no dia. Então é fundamental que você abra o e-mail e localize na caixa de principal, na caixa de spam, na caixa de promoções, você localize lá pelo meu nome, Carolina Caracas e localize o e-mail e clique no botão do e-mail, tá? Isso é muito importante. Alguém está perguntando se eu trabalho com foco em advocacia, profissionais liberais, tá? Não em advogados especificamente, mas é totalmente adaptável para o conteúdo dos advogados. Tem vários alunos aí da área de advocacia, dentistas, médicos, dermatologistas, nutricionistas, coaches, consultores, RH, gente de fitness, fotógrafo, consultora de imagem. Então todas essas profissões autônomas e profissionais liberais estão fazendo os meus cursos, Arras no Insta e ele é totalmente adequado para vocês, tá? Não se preocupe. Então a gente vai falar essa aula um pouquinho fora do assunto Instagram, a gente vai falar sobre modelo de negócio digital e eu resolvi abrir muitas coisas dos meus bastidores para mostrar que é possível mostrar como que eu vendo, o que é que eu vendo, qual é o meu funil de vendas, como eu faturo, quanto eu faturo. Então vai ser uma aula fechada, uma única apresentação na quinta-feira, dia 16 às 15 horas. O outro convite que eu queria fazer para vocês, Feliz Páscoa, Marcinha, modo de usar moda daqui, o outro convite é o podcast. Gente, eu estou no décimo episódio do podcast, eu comecei esse ano, se chama Arrase no Digital, que é dentro da minha arquitetura de marcas, que eu comecei com Arrase no Insta, depois Arrase nos posts, Arrase na marca pessoal. E aí agora eu estou mudando tudo para a plataforma Arrase no Digital. Então vai ser sempre essa marca, é a marca dos meus cursos, vai ser essa, a marca do meu podcast, tudo lá, do meu grupo de mulheres, tudo Arrase no Digital, tá? Ai, alguém está falando aqui. Obrigada, carreira inteligente. E o podcast, ele está no décimo episódio e eu tenho dado um foco especial em atender essa demanda de crise, de quarentena, de coronavírus, de pessoas que interromperam faturamento agora, que estão com um problema pontual, de o que vender, como vender, como se comunicar. E eu tenho trazido pessoas para falar sobre isso nos últimos episódios. O último é o da Kenia, que está muito bom. O anterior é o da Kenia, foi uma cliente minha que eu entrevistei, que é dona de loja física. Então ela deu uma perspectiva diferente. E o de hoje, que eu acabei de gravar, acabei de subir, vai estar disponível para vocês amanhã, às 8 da manhã. Toda segunda-feira tem podcast disponível às 8 da manhã. Então vocês podem ouvir o podcast enquanto vocês estão tomando café, ali na cozinha. É o que eu sempre faço. Quando eu vou para a cozinha tomar café da manhã, eu ligo ali os meus podcasts. Cada dia eu estou numa vibe, escuto um diferente, né? Geralmente acompanho alguns. E é uma ótima forma de você otimizar o tempo ouvindo um conteúdo. E o de amanhã tem muitas ideias que eu dei. Eu fiz uma grande pesquisa de negócios pequenos e autônomos que estão pivotando os seus negócios, né? Empreendedores solos que trabalham em casa ou que tem um pequeno negócio. E o podcast de amanhã tem um conteúdo muito legal. Muito legal. Eu garanto a vocês, não percam. Então o que eu sugiro? Porque as pessoas não têm hábito de ouvir podcasts. Mas uma vez que você baixa o aplicativo, você vai ter aquele hábito sempre. Baixa o aplicativo de podcast hoje na sua Apple Store ou na sua Google Play Store. Já deixa lá. Quando você for para o café da manhã, você já puxa ali no teu celular pelo nome podcast. Já abre e se tiver um episódio novo, já vai carregar ali para você. Já vai estar disponível. E aí você escuta fazendo outra coisa. Deixa eu fazer aqui alguns agradecimentos, né? Link do podcast está no meu link da bio. Se você for no meu link da bio, tem um menu com vários links de recursos, de coisas que eu estou oferecendo nessa quarentena, tá? Também tem sempre no meu stories para arrastar. Porque todo dia tem gente nova chegando. Então eu deixo lá planejado para vocês entrarem no meu grupo do Telegram, para vocês consumirem o conteúdo do podcast. E eu estou falando tudo isso aqui, gente, porque é conteúdo gratuito, é conteúdo disponível. E eu preciso reforçar esse convite, porque senão eu fico produzindo aqui um monte de conteúdo, fica tudo picado e a audiência não está sabendo e não vai consumir. Que graça tem, né? Ficar aqui me matando de produzir conteúdo e vocês não consumirem. Então eu tenho que ver os números aumentarem, eu tenho que ver os números do Telegram aumentarem, ver os números do podcast aumentarem, para eu saber que vocês estão consumindo. E isso me motivar a produzir o conteúdo, tá? Então aqui deixa eu ver. Carreira Inteligente, super obrigada. Super obrigada. Tem um depoimento legal aqui seu, então vou até tirar a print. Feliz Páscoa para você também. A Rafa Nascimento falou que está adorando os podcasts. Trabalho com magazine, imóveis. Alguém falou, a psicóloga aqui, falou que comprou a rádio no Instagram e o conteúdo é excelente. Show de bola. Link do podcast já falou. Doutor Jardes Volpe, marcando presença aqui, querido. Muito legal. Doutor Jardes Volpe, tem tudo a ver com o que eu vou falar no podcast amanhã. Por quê? Porque eu vou falar sobre pivotar. Vocês sabem o que é pivotar? Me diz aí se vocês sabem o que é pivotar. Se vocês não sabem, eu só vou falar no podcast amanhã. Vai ter que ouvir. E eu falei sobre várias ideias para pivotar o seu negócio nesse momento, tá? Alguém tem que estar perguntando como eu abro um grupo no Instagram? Não, o Instagram não é uma mídia que tem grupo, né? Adoro fazer isso também. Eu vi podcast enquanto tomo café. Nome do podcast no Spotify é Caroline Caracas Arrasa no Digital. Se você digitar ou Arrasa no Digital ou Caroline Caracas, você vai bater nele. Nail Designer. Eu queria saber como faço para ser alguém que inspira. Ah, tem um tal de curso aí chamado Arrasa no Insta que você tem que fazer. Porque um dos pilares da nossa linha editorial, da nossa estratégia, tem que ser inspirar as pessoas, tá? Isso conecta muito. Não é só vender, não é só passar conteúdo, é um mix de coisas. Ah, Marcinha do Moda Desarmoda já está ouvindo o podcast. Acessar pelo link da bio, já falei. Já falei, já falei. Faz um vídeo mostrando como faz. Gente, está tudo de simples e de bom lá. É só clicar, você vai cair. Não tem erro. Clica no link da bio antes de pedir um vídeo tutorial porque é muito simples, tá? Pode. Minha filha está falando aqui comigo. Então vamos lá. Já vou ajudar vocês aqui. Já dei os recados. O recado era o podcast de amanhã e aproveita para ouvir os anteriores. E a aula de quinta-feira. Não percam a aula de quinta-feira. E o recado do grupo do Telegram que eu sempre dou. É legal ir para lá porque não tem algoritmo, entrega 100%. Então quem está sempre com a notificação ligada sempre vai saber que tem alguma coisa rolando, que eu mandei um e-mail ou que eu postei uma coisa no Instagram. Então você não vai ficar de fora. Não vai depender de algoritmo, tá? Ah, beleza. Então vamos lá. Tá se linda. Tá aí. Quem mais? Então agora eu vou começar a responder vocês. Já tem sete perguntas aqui no Interrogação. Vamos começar pelo Interrogação? E aí depois eu volto para os comentários, mas eu prefiro que a gente fique no Interrogação para eu conseguir responder, tá? Aí vamos aqui uma pessoa perguntando assim, ó. Carol, eu acho o TikTok muito infantil. Acredita que vai mudar a pegada da plataforma? Na verdade, eu só não estou fazendo mais coisa no TikTok hoje por pura falta de tempo e para dar foco em alguma coisa a gente precisa escolher, né? Mas eu gosto muito, acho que a plataforma vai evoluir muito. Pode ser que o Instagram venha e faça uma revolução igual ele fez no Stories, que aí acabou matando a vontade das pessoas de irem para o Snapchat. Pode ser. O importante é que quando tem uma rede nova que está com uma velocidade muito grande de download do aplicativo e de público indo para lá, eles entregam muito alcance orgânico, muito tráfego orgânico no início. E isso é uma fase. Essa fase acaba, ela passa. Então, essa é a grande vantagem do TikTok, porque se você for pegar realmente hoje, o público é muito infantil, é muito adolescente, é muito infantil, mas tem coisas sensacionais, assim, acontecendo lá na área criativa, do ponto de vista de criatividade, para você se inspirar em conteúdos. Tem um dentista fantástico lá. Então, você vê também profissionais liberais, você vê empreendedores profissionais do mundo de business, né? É só dar uma fuçada, porque assim, o grosso é aquelas dancinhas, aquelas coisas de imitação, mas o importante é você pegar a linguagem e, se tiver braço, construir uma audiência ali que está construindo de graça, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, basicamente isso. Porque realmente o público hoje não seria o meu público, né? Alguém está falando aqui, estou começando em marketing digital agora, você pode me dar uma dica? São várias dicas, né? É posicionamento, é saber o que, para quem você vai falar, isso é muito importante, produzir conteúdo relevante para essa pessoa. Essa é a principal dica do marketing digital. E, dependendo do que você vai vender, você vai entrar para vender serviço, para vender infoprodutos, você vai entrar no marketing de afiliados. Marketing digital é uma coisa muito ampla, aí fica difícil responder a sua pergunta assim, sem saber quais são as suas habilidades, desejos, ambições. Então, a gente tem que encaixar o marketing digital na nossa estratégia, né? Ele é uma ferramenta dentro da nossa estratégia mais global, de posicionamento. Esteticista, vamos lá. Como esteticista, como poderia me reinventar nesse momento? Estou fazendo uma rádio no Insta e adoro. Olha, escuta o podcast de amanhã, eu falo muito, assim, de que você não pode sumir da lembrança das pessoas. Isso não pode. Então, mesmo que você não esteja faturando, não consiga faturar, eu já dei várias dicas aqui para você pivotar e criar serviços, pacotes, coisas, vouchers antecipados, para você criar kits, para mandar se você trabalha nessa área de estética. Eu dei várias dicas nas lives, amanhã eu também vou falar um pouco mais de ideias no podcast. Porém, você não pode sumir da lembrança, do coração das pessoas. Isso é muito importante. Eu acredito realmente que, depois de passar dessa fase, as pessoas, elas vão estar muito conectadas com alguns profissionais. clientes e, numa hora dessa de crise, o que está valendo mais são os profissionais que têm carteira de clientes, porque eles podem, um a um, no relacionamento com seus clientes, negociar alguma coisa, inclusive essa questão de antecipação, né? Ah, poxa Carol, eu sou, imagina, uma pessoa que é a minha personal, que é a minha manicure, e ela não vai botar isso na rede social e vai vender muito, não vai. Mas, no relacionamento, ela pode. Olha, eu estou fazendo um voucher com 30% de desconto das minhas sessões, para as pessoas que comprarem agora gerarem um caixa para mim, que muita gente está fazendo isso, é antecipação de caixa. E, depois, você usa essas sessões. Tem muito restaurante fazendo isso, tem muito profissional de serviço fazendo isso, criando promoções e coisas específicas para antecipação, tá? Vale presente, coisas do tipo. Imagina, comprar um vale de presente com um monte de massagem, com preço super acessível. Eu ia adorar, né? Coisas que eu sei que eu vou voltar a fazer. Unha, até colocar pestana, coisas que a gente não faz normalmente. Pestana, cílio, é que eu já estou falando aqui. Igual aqui, tá? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Estou tentando construir meu negócio no Instagram, que era pessoal, e vejo que não tem engajamento. Engajamento é, primeiro, persistência. Segundo, na verdade, antes da persistência, é você conhecer muito bem os interesses da sua audiência, é você ser muito específica naquilo, na proposta de valor do seu perfil, é você entregar conteúdo todo dia, é você ter frequência, né? E você conhecer as pessoas para que haja engajamento. Porque o engajamento, ele é uma conversa. E essa conversa, ela começa realmente a fluir, a acontecer mais, quando você está entregando valor, e aí as pessoas querem mais, aí elas começam a perguntar mais, aí elas começam a ficar super gratas. Então, é muito fruto de gratidão também, né? O engajamento e da maneira, assim, autêntica, da maneira também inovadora, que não é mais do mesmo, que não é cópia, uma maneira original de você se comunicar com as pessoas. É muito fruto de comunicação. Então, tem que montar a sua base, né? Para não confundir as pessoas e saber o que você tem que entregar para as pessoas para que você queira colher engajamento. Vamos à próxima aqui. Carol, como fazer de forma clara para fazer locação de peças online? Não entendi. Ah, porque você é de locação para festas. Olha, o mercado de festas e de eventos, ele está muito impactado nesse momento. A gente não consegue forçar o consumidor a comprar uma coisa que não é uma demanda crescente nesse momento. Por isso que eu estou falando tanto de pivotar. Então, ouve o podcast de amanhã, que você vai entender exatamente várias ideias, negócios que vendiam uma coisa e estão aproveitando a sua estrutura, os seus ativos para vender outra coisa. Então, é você entender o que seu público está precisando. O Dr. Jardes, que acabou de falar aqui, tem um caso bem exemplar, né? Para a gente pegar aqui, sobre pivotar. Ele é um dermatologista, tem uma clínica muito famosa em São Paulo e agenda bombada, lotada, um nível de preço que nem todo mundo consegue, né? Está com ele. E isso é mercado, a lei da oferta e da procura, né? Profissionais que têm muita autoridade, são naturalmente, podem cobrar mais. A autoridade é uma ferramenta para você cobrar mais. E ele faz um trabalho também de conteúdo aqui no Instagram, mostrando o trabalho dele, fazendo lives há muito tempo. Aí é que está, gente. Tem gente aqui querendo, do dia para a noite, sem ter feito o trabalho, o dever de casa. É isso que eu falo. Se você não vem construindo a sua audiência, engajando a sua audiência, entregando conteúdo, é mais difícil você lançar um negócio do dia para a noite que as pessoas queiram. Mas no caso dele, que já estava aí, ó, pelo menos um bom ano, fazendo com muita consistência. Um vídeo por dia, uma live toda, um domingo final do mês, que era a live dermatológica, stories todos os dias, muita comunicação, muita conexão, dando dica, dando dica, ele lançou o projeto Pele na Menopausa e bombou, né? Entrou um monte de gente que nesse momento está com uma demanda reprimida para o consultório dele. O consultório está fechado. E ele falou, eu posso ajudar vocês online. Fez uma turma e está dando um curso online ao vivo para essas pessoas, fazendo toda a indicação de fórmulas, uma série de coisas para as pessoas cuidarem da pele na menopausa. Então, ele conseguiu pivotar de serviço para infoproduto em duas semanas, até menos, né? Foi muito rápido. E porque ele já tinha um trabalho muito bem engajado com a audiência dele. E é isso que eu falo. Eu espero que um grande aprendizado de muitos profissionais nesse momento, seja o quê? Seja, eu vou começar o meu trabalho agora na crise e não vou parar. Porque a tendência é, quando está tudo bem, você relaxa, você para, né? Ah, estou com um consultório legal, estou ganhando o que eu queria ganhar. Aí você para de fazer a sua presença no digital, não constrói audiência, não engaja a audiência e aí acontece uma crise dessa que ninguém podia prever. O que acontece? Você não tem uma audiência pronta querendo alguma coisa sua. Para quem, e essa audiência te vê como uma referência, então ela está muito mais aberta a comprar alguma coisa online que você ofereça, né? Então, foi muito mais fácil pivotar para ele. Ah, vamos lá. Deixa eu ver. Vou aqui para baixo, porque se não, faça um insta no nome da empresa. A Tassi está falando aqui. Oi, querida. Faça um insta no nome da empresa no pessoal. Tassi, para coaches, consultores como nós, pessoas que trabalham com infoprodutos ou com atendimento, a marca pessoal, sem dúvida nenhuma, vai conectar mais. Então, o que eu teria muito cuidado no seu caso e de todas as pessoas que têm essa profissão de coach e de consultor é você não repetir lá o arroba e o nome. Tem um vídeo até no meu feed que fala isso. Por quê? Porque é um desperdício. Porque se você põe o seu nome no arroba, lá no nome você aproveita para botar palavras-chave, palavras de interesse, tipo prosperidade, dinheiro, coisas, casais, coisas pelas quais você quer ser encontrada, né? Porque tem gente que bota assim, arroba Tassi Moreira e aí no nome ela bota de novo, Tassi Moreira. As pessoas que digitarem um interesse, tipo marketing digital, elas não vão te achar, né? No meu caso, se você olhar, é Caroline Caracas, marketing, e no lugar do nome é marketing digital e vendas. Então, é importante isso e sugiro realmente marca pessoal com finalidade profissional e nuances de vida pessoal, porque isso conecta muito, mas com a finalidade profissional. vamos lá, o que mais? Sou baterista, que dica você daria? Olha, você tem que criar uma comunidade de fãs aí, os músicos, os artistas, geralmente a gente pode chamar de fã, né? Porque no nosso caso aqui, mais especialista profissional, assim, são pessoas, potenciais clientes, mas no seu caso, são potenciais clientes também, mas a gente diria mais fãs, pessoas que vão te replicar, que vão encaminhar seus posts, seus vídeos, suas lives para outras pessoas, que vão comparecer os seus shows, comprar os seus discos, ou seja lá o que você vende. Você tem que ter uma audiência e pesquisar essa audiência para saber o que você poderia vender para ela. Será que elas querem um curso de bateria? Ou não, não tem nada a ver, são só pessoas que admiram o seu trabalho e você quer o seu objetivo no Instagram é ter muitos fãs para chamar a atenção de uma gravadora ou para vender, ter muitos downloads da sua música no Spotify. Tem que estabelecer um objetivo e colocar uma estratégia de acordo com o objetivo. Cada objetivo tem uma estratégia correspondente, é parzinho, objetivo e estratégia. O que é estratégia? É um caminho para chegar no objetivo. Se você não definiu o objetivo, não tem como desenhar uma estratégia. Tá bom? Então é isso, é parzinho, objetivo e estratégia. Vamos lá. Como lojistas de imóveis planejados, estou perdido em como posicionar, já que a presença é fundamental. Olha, é aquilo que eu falei, de você ter carteira de clientes de você criar uma oferta que seja irresistível para as pessoas nesse momento. E nesse momento, isso significa você ceder também em preço para não ficar totalmente sem faturar. E no caso de quem vende produto físico, também para não micar com aquele estoque. Eu tenho várias amigas que têm negócios com produtos físicos e estão liquidando seus estoques fora de hora. Então, para o cliente, é uma oportunidade, para ela é uma oportunidade. É um ganha-ganha. Cada um cede de um lado. Essa minha amiga, que é a designer de interiores, minha cliente também, hoje a gente estava conversando, e ela está trabalhando mais do que nunca. Ela estava falando, olha, eu estou até de madrugada, estou fazendo o projeto de um hotel, estou recebendo toda semana cotações e pedidos de orçamento pelo Instagram. Então, assim, às vezes a gente acha que parou o nosso mercado e cria uma crença. Na verdade, tem gente que está recebendo demanda, mas ela está recebendo por quê? Vai olhar o trabalho que ela faz e o trabalho que você faz. Se você é uma pessoa que não é ativa nas postagens de conteúdo, você fica postando só oferta, promoção, venha para cá, peça um orçamento ou só o desenho de projeto, você não está gerando conteúdo, você não está atraindo as pessoas, pelo conteúdo, né? Então, você realmente hoje não vai ter uma base de pessoas para trabalhar, mas eu sempre digo, todo mundo que está agora numa área de baixa demanda, tem que entrar em contato com a sua carteira de clientes e ver como pode fazer um ganha-ganha, um bem bolado para vocês dois. Você cede e a pessoa, de repente, se interessa em comprar alguma coisa com vantagem, tá? Então, tem que fazer esse ganha-ganha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. É, tem umas perguntas aqui que eu não estou conseguindo nem entender, tá, gente? Alguém está perguntando aqui por que que algumas lives do Instagram eu não consigo gravar, você fala salvar no final? Se for isso, às vezes, tá meio bugado, agora então, o sistema está super sobrecarregado, vê quantas pessoas estão fazendo live, às vezes, o Instagram de noite está sobrecarregado, tá dando uma bugadinha aí, mas, se não for isso, eu não sei do que que você está falando, mas no final, antes de você, primeiro, encerra a live antes de fazer uma hora, senão o Instagram vai te derrubar, e quando você dá um encerrar o ao vivo, tem uma setinha embaixo, aqui num canto, que é essa setinha para você clicar e salvar no rolo da câmera, em geral dá certo, teve uma época que realmente a setinha não estava aparecendo para mim, e aí são coisas, instabilidades da plataforma, digamos assim, né? Vamos lá, como arquiteta, vamos lá, como arquiteta que trabalha com acessibilidade para deficiente, devo criar um Insta só para minha empresa? Ou Regis, é Regis, né? É assim, é Regina, é Regis, não sei, não estou conseguindo ver a foto aqui. Eu não consigo, sem analisar a sua estratégia individualmente, né? Quem é você, quem é a empresa, tem sócio, não tem, você quer trabalhar o escritório, ou você quer trabalhar mais marca pessoal? Porque existem as duas estratégias, tem o arquiteto autônomo, e tem o arquiteto que é dono de um escritório, que vai escalando através de outros profissionais que ele bota para trabalhar para ele, então às vezes não é tão interessante associar a marca pessoal, às vezes tem um sócio, então não existe uma única resposta certa, porém o que eu digo de forma mais genérica para profissionais liberais é que conecta muito mais se você trabalhar a sua marca pessoal, tá? Só que na sua marca pessoal, nos conteúdos, no que você vai escrever na sua bio para se posicionar, lá no meu curso tem uma aula bem extensa de bio, porque eu acredito muito na força da bio para fazer as pessoas te seguirem, né? Que é a primeira coisa que ele tem contato lá quando ele chega no teu perfil. Mesmo que seja com o seu nome e não o nome de uma empresa, você pode se posicionar ali como uma especialista para acessibilidade e para deficiência. Gente, o que é ótimo, porque quanto mais especialista você for, mais diferente você vai ser, menos concorrido vai ser para você e você tem mais chance de se tornar uma referência na área. Então quanto mais você puder se posicionar como especialista em alguma coisa, melhor, dentro da sua área maior, né? Então escolhe algum nicho dentro da sua área que vale muito a pena hoje para você ganhar espaço na internet. Ah, olha só, eu peguei essa pergunta porque por acaso no podcast eu estou falando sobre essa história de doula, tá? Eu falei sobre doula, escuta o podcast amanhã. Carol, sou doula e conselheira de amamentação. Como mostrar o meu trabalho em Lisboa? Tudo passa pela mesma metodologia de você criar um perfil na rede social e ter muita consistência sabendo quem é o público, o que ele precisa que você poste para conectar, para satisfazer as dúvidas que ele tem, para ajudar. Tudo passa pela mesma metodologia. O Arraise no Insta, ele está lá passo a passo, justamente porque não é uma coisa só. Tem desde a maneira que você vai se posicionar, até a maneira que você vai atrair, né? Primeiro definir a parte realmente de posicionamento é fundamental. Agora, como que você vai atrair os clientes certos? Os clientes não, os seguidores certos com potencial para se tornar cliente. Depois, é encher isso do conteúdo correto para você conseguir amplificar esse conteúdo. Não adianta você botar dinheiro, botar patrocínio num conteúdo que não está correto, que não está desenhado para tocar nas dores que o cliente tem. Porque se você não deixar ele consciente de uma dor, se você não mostrar benefício dele, ir atrás daquela solução, daquele tipo de trabalho, ele não vai se movimentar, né? Então, tudo que se trata de vender, passa por você demonstrar que você entende do problema, agitar o problema do cliente na mente dele através de conteúdos e dar soluções para mostrar que você tem a solução para aquilo. E você vai movendo ele num funil de vendas, deixando ele cada vez mais consciente que ele não pode mais adiar aquela compra, que ele precisa daquilo, né? Ele precisa resolver aquilo, senão ele está ferrado. Ou, se ele resolver aquilo, ele vai chegar mais rápido naquilo que ele deseja para a vida dele. Então, isso é tudo, é uma questão de comunicação, tá? E doulas, vou logo te dando uma antecipação do podcast. Doulas é uma coisa que vai estar em alta. Muitas mães, já vi uma matéria sobre isso, falei sobre coisas que estão com demanda crescente. Muitas mães agora estão muito mais abertas, vai ser uma demanda muito maior para ter filhos em casa, por causa dessa questão toda de risco, de contaminação, de saúde e tal. Então, já está tendo nos Estados Unidos matéria que eu li sobre esse aumento da demanda das doulas. Quanto mais agora no confinamento. E eu acredito que isso vai se perpetuar com uma demanda maior, por quê? Porque as pessoas, quando elas se abrem para um determinado hábito, para uma coisa que elas têm medo, que elas não estão acostumadas, elas gostam daquilo e elas aprovam aquilo, né? Então, você vai aumentando o tamanho desse mercado. Então, vamos lá. Sou arquiteta, como inovar nesse período da quarentena? Eu já falei bastante até sobre essa área de arquitetura, falei da minha cliente que está bombando, que está designer de interiores, que também faz projeto como arquiteto e ela falou que está tendo muita procura mesmo. Então, você tem que realmente ver com a sua carteira de clientes para onde está caminhando a demanda, né? Ou se posicionar para um nicho que está com mais demanda agora. No caso dessa minha cliente, ela está fazendo projetos para hotéis. Eu acredito que a hotelaria, que agora deu uma baixada total, quem estava precisando reformar, quem estava precisando consertar, quem estava precisando fechar as portas para dar um upgrade, vai fazer. Então, lembre-se, para vários negócios, é uma oportunidade de você organizar a casa, de você fazer melhorias, de você fazer reformas. Nós que somos autônomos, é uma oportunidade de estudar, é uma oportunidade de fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, a gente está com tempo para outras coisas. Conheço vários autônomos que falaram, eu só não fazia curso online porque a minha agenda era muito cheia. E agora foi a oportunidade que eu precisava para parar e fazer o meu curso online. Um curso online que eu faria, sei lá, num ritmo normal, em um ano eu consegui fazer em duas semanas, três semanas. conseguir focar, conseguir trazer profissionais, porque também tem mais profissional disponível, né? Então, a gente tem que realmente parar e olhar para onde a demanda da nossa área está indo. Isso é o mais importante, essa visão estratégica nesse momento é a coisa mais importante. Sim, tem o podcast no Spotify e todas as outras plataformas, tá? Chama-se Arrase no Digital ou Caroline Caracas. Como vender moda praia nesse momento? Se aplica a mesma coisa que eu falei para produto físico aqui, tá? Ganha, ganha. Tem que liquidar ou tem que entregar uma oferta que não é, agora, não está com demanda. Você tem que mostrar uma vantagem muito grande, apresentar essa oferta irresistível para o teu cliente que já compraria. Porque os clientes que já compram de você, eles são os primeiros que você vai tentar vender alguma coisa agora, que você vai tentar abordar, porque não existe. Você não tem que conquistar esse cliente. Esse cliente é seu, ele já tem uma experiência com você, ele já sabe, né? Então, às vezes, é uma questão de uma ligação, de um WhatsApp e de você apresentar uma oferta irresistível. É mais uma questão de oferta nesse momento. Vamos pegar mais uma aqui. Vamos lá. Você acha que o storytelling é fundamental para as pessoas admirarem o seu perfil? Eu acho assim, contar uma história bem contada faz parte de uma comunicação eficiente. É a forma mais antiga das pessoas se conectarem. É através de histórias. Porque quando você conta uma história, a pessoa tende a lembrar mais de um detalhe da história. Você não está passando uma teoria, você está encaixando uma teoria numa determinada história. Então, elas tendem a ficar mais presas. Só que não pode ser aquela história, como eu vejo muita gente fazendo aqui, autocentrada. É sempre assim. O que eu estou contando da minha história que interessa ao outro? Que ele consiga se enxergar, se espelhar, se identificar e falar assim. Nossa, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também posso. E muita gente se perde aí na contação de história, tipo a autologia, o massageão do seu ego. E aí você perde a atenção das pessoas, tá? Então, muito cuidado com contação de história que a pessoa vai embora. Meu marido é da prótese dental. Como fazer para reinventar o negócio dele? E se o público são os dentistas? Eu dei uma live a semana passada. Quando foi? Segunda, talvez. Com o Anderson Bernal. Que é um cara aqui do Instagram que fala para dentistas, né? E ele está fazendo uma maratona aí de lives, de virada. Falei muitas coisas para dentistas. Lá tem bastante conteúdo. Ele está com um projeto chamado Consultório Sem Crise. Então, o que você tem que fazer é a mesma coisa. É assim, se o público final não é o consumidor final e sim outros dentistas, como é que você cria uma oferta irresistível para você não ficar zerado de faturamento nesse momento e que seja vantagem para outro dentista também. Porque você vai ter os dentistas que são organizados financeiramente que tem caixa. E você vai ter aqueles que ganham almoço para pagar a janta, como a gente fala. Que é a galera que não tem caixa. Mas quem tem caixa nesse momento está comprador. Está comprador de apartamento. Está comprador de ação na bolsa. Está comprador até de coleção moda praia. Seja lá o que for, se tiver vantagem, a pessoa está com dinheiro, ela vai comprar. Se ela precisar daquilo, tem vantagem. Ela está com dinheiro. Então, é uma questão mesmo de fazer oferta. Eu acredito muito nisso. Eu não estou vendo os comentários agora, gente, porque Anderson Bernal. É, eu estou terminando aqui as perguntas e estou priorizando as perguntas, né? A Cida tem outra pergunta aqui sobre coaching. E eu acho que você também tem que ouvir o meu podcast de amanhã. Vamos lá. A Jéssica tem um público bom na minha cidade. Sou reconhecida aqui pela minha profissão. Aí não saiu o resto da pergunta. Quando a pergunta aqui é muito grande, Jéssica, eu não consegui entender aqui, tá? Faz uma outra pergunta. Alguém está falando aqui, a psicóloga, meu nicho é levar conhecimento de psicologia para profissionais e estudantes de saúde. Está muito amplo? Está. Tudo que é assim. Ah, eu vou falar de marketing. É muito amplo, né? Ah, eu vou falar de finanças. É muito amplo. Vou falar de desenvolvimento pessoal. Amplo pra caramba. Porque dentro de toda especialidade existem muitas possibilidades de público e muitas possibilidades de dores desse mercado. A gente tem que localizar a dor que a gente quer resolver. Que é o que a gente fala de é o problema, né? Eu estava até comentando com alguém. Ah, comentei aqui do doutor Jardes que criou um projeto e que pivotou rapidamente e vendeu muito bem porque ele criou um projeto de pele na menopausa. Imagina se ele tivesse dito assim, ah, vamos alunas queridas, Vocês querem pagar aqui meu curso para eu ensinar vocês a cuidar da pele? E é muito amplo. É muito amplo. Não tem como. As pessoas vão resistir mais. Porque elas não sabem se aquilo vai resolver exatamente o que está incomodando mais elas nesse momento. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Está cheio de perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quero ter privacidade e fazer perfil profissional e pessoal. Pode? Se você fechar a sua conta, tipo, não ser uma conta pública, eu acho, eu não consigo entender a conta ser fechada. Não faz sentido. Porque se você quer ter uma conta profissional, ainda que você ponha alguns conteúdos pessoais que faz parte da estratégia, você quer alcançar pessoas e atrair clientes. Não faz sentido a sua conta ser fechada. Tá? Tem muitas perguntas repetidas várias vezes, tá, pessoal? Ó, alguém está perguntando. Como cria uma live com foco em perguntas? Como você está fazendo aqui? Olha, se você é uma pessoa que já tem uma audiência, que gosta do seu trabalho, se você já provou o seu valor entregando, as pessoas não vão aqui ficar entrando na minha live se elas não imaginarem o que eu tenho muita coisa para contribuir. Por quê? Porque elas já estão vendo o conteúdo gratuito. Então, isso gera uma curiosidade, né? Ah, não, pelo conteúdo gratuito já me ajudou muito. Nossa, então deixa eu ir lá, porque deve ser alguma coisa. Boa. Eu vou poder fazer pergunta de uma forma mais individual. Uau, se você naturalmente não tem uma audiência engajada, não tem gente entrando na sua live, é melhor que você especifique um tema, um tema muito específico, que seja uma dor, faz uma divulgação da live, bota no perfil, manda para as pessoas, convida, convida no WhatsApp, convida, não sei o que é. Gente, olha, eu vou fazer uma live tal dia, tal hora, só para falar como é que deixa, eu vou falar o dentista aqui, que tem muito dentista, como é que deixa o dente branquinho, sem você gastar com clareamento. Por exemplo, ah, todo mundo vai querer vir, aí sim o negócio começa a ficar interessante, agora você entra assim de supetão, não tem um tema definido, não divulgou antes, não trabalhou. antes de eu fazer esse tipo de live, que eu faço agora, felizmente fruto de muito trabalho, que hoje eu tenho pessoas engajadas comigo, me procurando no direct, o tempo todo tem clientes, tem tudo, antes de fazer isso, eu ralei muito, eu fiz lives, divulgava no feed, mandava para a minha lista de e-mails, construí lista de e-mails, mandava pelo WhatsApp para quem pudesse, então você tem que construir listas para convidar as pessoas, e mostrar muito valor, para que elas se interesse em vir, tudo é uma questão da degustação, é igualzinho gente, você vai no supermercado, tem lá o queijinho, aí você prova o queijinho, ah, deixa eu levar o queijo, porque é maravilhoso, você tem que dar uma degustação, tá bom? Então vamos lá, vou de cima para baixo agora, sou massoterapeuta especializada, em drenagem linfática, trabalho com nichos que são considerados de risco, não saiu mais a tua pergunta, mesma coisa, eu trabalharia com voucher, com vale presente, ligaria para as minhas clientes, ficaria em contato com elas o tempo todo, pelo WhatsApp, enquanto isso, vai fazendo assim, mandaria vídeo, mandaria áudio, vai fazendo assim, para não, para não, como é que é, para não dar para trás, o nosso trabalho estava evoluindo, você estava emagrecendo, ou sei lá, depende da dor da sua cliente, se ela fazia a massagem para emagrecer, ou se ela fazia para dores nas costas, ou se ela fazia para, porque ela, sei lá, linfática, retenção de líquido, então você tem que adaptar essa comunicação, essa linguagem, manter a sua cliente, ali, conectada, e precisando de você, senão ela vai trocar por outras necessidades, tá, então é a mesma coisa, e oferece voucher, oferece vantagem, e faz oferta irresistível, antecipada, galera, vamos no interrogação, tá, eu sei que o comentário está cheio de coisa, mas facilita aqui, deixa eu ver aqui, trabalho com aluguel de temporada em Búzios, nossa, aluguel de temporada em Búzios, como posso trabalhar meu Insta, galera, assim, a parte de turismo, viagem, a gente sabe, que é uma coisa, do momento, ela está muito impactada, as pessoas não podem viajar, só que você também não pode cair no esquecimento, se você tem caixa para segurar, e quer continuar com esse business depois, você não pode cair no esquecimento, hoje eu vi no Instagram, uma fazendinha, alguma coisa assim, que falava assim, enquanto você não pode vir a fazendinha, a gente leva a fazendinha até você, então eles estavam trabalhando com esse tipo de conteúdo, mostrando e tudo, fazendo as pessoas continuarem, é um gatilho, o que é um gatilho? É você jogar coisas que mantenham a pessoa lembrando de você, quando tem um cheiro, que é um cheiro de um bolo, de um café, aquilo às vezes é um gatilho para você lembrar da casa da sua avó, então é você despertar essas sensações, essas emoções, a outra opção é você realmente, não, não vou mais ficar com esse negócio de aluguel de temporada, preciso transformar isso em outra coisa, e verificar outras possibilidades, por exemplo, a população local vai precisar de coworking, vai precisar de sala para trabalhar, porque a gente, pode se preparar, o mundo vai precisar de sala para trabalhar, o modelo de trabalho vai mudar muito, então eu transformo isso daqui em uma outra coisa, enquanto isso eu me preparo, faço uma pesquisa com a população local, estudo esse mercado, e pivoto, isso é literalmente pivotar, escuta o podcast de amanhã, alguém está dando dica, inclusive aqui sobre uma amiga que tem pousada, então escuta o podcast de amanhã, que eu falo justamente assim, alguns negócios tem que pivotar, outros tem que manter relacionamento intenso, Vendo comida por encomenda, como fazer? A sua área está quente, aquecida, bombando, é uma área que não pode não ser como antes, se você tivesse um estabelecimento, mas é uma área que as pessoas estão precisando, inclusive todos os restaurantes estão pivotando para isso, para deixar de ser um local, de um evento social, que geralmente o restaurante, você não vai ser pela comida, você vai pelo evento social, e estão pivotando para ser um fornecedor de alimentação na mesa das famílias, então mesma coisa, agora quem não tem lista de clientes, quem não trabalha lista de clientes relacionamento, fica muito complicado, porque você não tem nem como acessar as pessoas, e assim, que isso sirva de exemplo, para a gente, a partir de agora, meu marketing vai ser diferente, eu vou fazer tudo diferente, eu vou me preparar, eu vou me preparar não só no desespero, na emoção, eu vou estudar o ano inteiro, eu vou preparar as minhas bases, eu vou ter minha lista de clientes organizada no WhatsApp, meu grupo do Telegram, minha lista de e-mails, meu Instagram sendo alimentado todos os dias, para não aparecer só no dia de vender, é isso que eu falo para a galera, não adianta aparecer só no dia de vender, inclusive eu tenho até um post que fala disso, não apareça só no dia de vender, acho que é um vídeo que eu fiz, deixa eu ver aqui, o que mais? galera, põe no interrogação aqui, essa pergunta é boa, porque é diferente, serve para todo mundo, como faz para engariar depoimentos, se eu estou começando, quem está começando, e vendeu algum produto ou serviço, entenda o seguinte, aquele produto ou serviço, que você está vendendo, ele tem que provocar uma transformação, para a pessoa, então o seu principal foco, é garantir que aquele produto é bom, que aquele serviço é bom, e que ele vai provocar a transformação, que você prometeu, e que a pessoa espera, porque se estiver provocando aquela transformação, é muito fácil pedir depoimento, é muito fácil, então algumas pessoas, elas, elas, inclusive assim, quando começam no coaching, isso é muito normal, elas pegam às vezes, 10 clientes, pro bono, gratuitos, para fazer um processo com essas pessoas, para no final ter depoimento, eu particularmente, não gosto dessa coisa de depoimento, quando é de graça, porque quando é de graça, é enviesada a coisa, a pessoa recebeu de graça, então ela está muito grata, ela vai te dar, quase que como, uma retribuição, uma obrigação, e é bom, para você, melhor do que não ter, porque você tem algo, para mostrar para fora, porém, o que você precisa, não é algo para mostrar para fora, é algo para mostrar para você, que realmente, o que você está entregando, é diferenciado, é bom para caramba, que as pessoas estão com muita vontade, de dar depoimento, e fora isso, tem estratégias, para você conseguir, os depoimentos, aí tem toda, uma série de estratégias, que você manda e-mail, que você faz, às vezes, concurso, faz pedido, eu peço muito no 1 a 1, peço muito no 1 a 1, e aí, acaba acontecendo, com aquelas pessoas, que estão mais próximas de mim, no sentido de, são mais gratas, vem no direct, conversar, às vezes, elas vêm me contar, uma história da vida delas, no direct, e ali na hora, tipo assim, levantou, já corta, não deixa a bola quicando, que, ah, eu estou muito, muito feliz, com o seu depoimento, eu não te conheço, eu não imaginava, eu não imaginava, que isso, que você, tinha alcançado, esse resultado, vou botar para carregar aqui, e eu estou tão feliz, tão feliz, eu podia te pedir um depoimento, você podia mandar isso em depoimento, ou no WhatsApp, ou no vídeo, e tal, e aí, conversa com a pessoa, manda um escopozinho, uma estruturazinha, né, tipo, o que que você precisa, que ela diga no depoimento, se a pessoa se enrola, se a pessoa viaja, e não fala de resultado, depoimento é bom, que fale de resultado, tá, vamos mais, vamos mais uma aqui, alguém está falando aqui, mercado de sublocação, vai aquecer muito, você não acha? Acho, acho que vai ter muita gente aí, dividindo funcionário, dividindo espaço, estava pensando nisso aí, né, quando dá uma baixa, o que que você tem que fazer? É, a cultura do, compartilhada, economia compartilhada, eu acho que, eu acho que vai, vai aquecer muito, tá, alguém está falando que está com medo de mim, não, pelo amor de Deus, eu não meto medo, eu, aqui é só amor, não tem medo, é, porque eu sou, eu sou entusiasmada, né, falo assim, com paixão e tudo, mas não tem medo aqui não, não tem lugar para medo aqui não, arquitetos, como fazer, já falei de arquitetos, deixa eu pegar aqui nos comentários, que é muita coisa aqui, deixa eu ver aqui com você, te mandei, ah, alguém falou, te mandei uma dica, legal, eu adoro quando vocês mandam dicas uns para os outros aqui, ótica, mesma coisa, oferta irresistível, antecipação de caixa, coisas que a pessoa, que você conhece o seu cliente, fala num a um, oferece alguma coisa que ele precisa, trabalho com aluguai de bolos fake, como faço, pivota o seu negócio, ninguém está fazendo festa, as pessoas não vão comprar bolo fake agora, pivota o seu negócio de alimentação para outra coisa, por exemplo, várias pessoas que faziam, é, colcha de cama, lençol, sabe, aqueles kits, enxoval, é, costureira, agora está tudo, tudo voltado para a máscara, máscara de pano, essa semana eu comprei 10 máscaras de pano aqui no Instagram, que não era de máscara de pano, ela pivotou, ela está botando a atividade dela para o que as pessoas estão precisando, né, então vamos lá, eu já estou até falando aqui o que é pivotar, mas eu quero que vocês assistam o podcast para vocês verem o conceito certinho, tá, alguém está falando, como eu divulgo o meu consultório e escritório com o co-work, você vai ter que fazer alguma adaptação aí no teu negócio, começa na tua rede de relacionamento, teus colegas, você vai ter, tem que ter uma, uma adaptação estrutural, né, tem que ter parede, tem que ter, é internet boa, não é só assim, é para, ah, tá bom, se eu quero pivotar para co-work, então eu vou estudar negócio de co-work, o primeiro passo, gente, de tudo, é um negócio novo que você não conhece, mas que você tem os ativos e consegue, é, mover, girar para um novo rumo, que está mais, que encaixa mais com a necessidade do consumidor do momento, primeiro passo, eu preciso entender daquele assunto, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso ir no Google, eventualmente eu vou ter que contratar uma mentoria de uma pessoa especializada nisso, né, online, tá, vou comprar um curso online sobre isso, vai atrás, primeiro passo é fazer pesquisa, tem muito artigo, quem lê inglês tem mais conteúdo ainda lá fora, falar com as pessoas também do mercado local, para ver se faz sentido naquela área, quantos co-works tem na tua área, na tua região, é isso gente, tem que fazer o trabalho de qualquer empreendimento, quando a gente contrata uma loja no shopping, vocês que são empresárias de loja, eu trabalhei com muitas empresárias de loja, eu fui, eu fui gerente de marketing de shopping center, eu tinha 250 lojistas no meu pé pedindo ajuda para vender, querendo fluxo no shopping e tal, e eles eram muito safos, eles não compravam pontos sem ficar o dia inteiro ali durante vários dias, olhando como é que era o movimento, sentava no café ali e ficava ó, horários diferentes do dia, ah, mas ia negociar com o shopping, ele já tinha passado três dias lá, sabendo que de manhã o fluxo era assim, ninguém conseguia vender ponto micado, para comerciante bom, porque comerciante bom faz isso, então tem que estudar, vou aqui de novo, eita, já está com 19 de novo, vamos aqui na interrogação, voltou a, foi para isso, a câmera, isso, ó, alguém falou, você me deu umas ideias nesses últimos dias, show de bola, tenho feito muita, muita live assim, para dar ideia, Carol, como eu faço para ganhar seguidores e transformá-los em clientes? Ahá, pergunta que tem um passo a passo, não é só assim, faz um truque, não, tem um passo a passo, eu tenho uma aula, vai lá no meu link da bio, tem uma aula que é assim, o que postar para transformar seguidores em clientes? Clica e assiste essa aula, ela é gratuita, depois eu tenho um curso completo só sobre isso, porque o foco do meu curso de Instagram é esse, não é, ai, ganho milhares de seguidores, como usar a tomação do momento, para eu ganhar um monte de seguidor fake, não, eu não ensino nada disso, meu curso não tem automação para ganhar seguidor fake, para aumentar a base de seguidores sem o seu trabalho consistente, é um curso muito de estratégia de comunicação, de conteúdo, de posicionamento, dentro do Instagram, específico para o Instagram, tá? Então, tem uma aula gratuita para te oferecer, e tem o curso inteiro se você quiser, é um conjunto, galera, é um conjunto de coisas, então a gente, deixa eu ver aqui, eu acho que daqui já, já, tá se repetindo um pouco as perguntas, ah, essa daqui, ó, vou responder, porque isso aqui é um mito, você acha que o Insta é uma rede que está saturada? vejo que a entrega está péssima, a gente tem uma tendência de achar que está péssima, só que se está péssima para um e não está para outro, o problema não é da rede, o problema é que a gente está pecando, no entendimento da nossa audiência, não está entregando conteúdo de valor, com certeza, absoluta, podem ser várias coisas, Esther, eu não consigo te dizer aqui, você precisa de um feedback honesto, de pessoas que te acompanham, de pessoas que são um pouco mais engajadas com você, você precisa de um feedback honesto, não é uma questão de entrega, o algoritmo, ele vai trabalhar para você, se as pessoas tiverem interesse nos teus posts, agora, tem post que pode ser pior, tem post que pode ser melhor, porque, você faz testes, e você potencializa aquilo que vai bem nos testes, e se você também postar num horário muito forte, fora de que o teu público está online, aquilo vai também contribuir, vai impactar, tá? E tem essa coisa de, ah, agora a culpa é do algoritmo, vou desanimar, vou sair do Instagram, se você sair, teu concorrente vai ficar feliz da vida, porque quem desanima e sai, está abrindo espaço para o concorrente, pelo contrário, o Instagram, mais do que nunca agora, virou ponto de encontro, durante essa quarentena, está todo mundo aqui, no Google, o gráfico das buscas, das tendências, com a palavra Instagram, está assim, embicando para cima, significa o que? Tem um mercado enorme entrando agora, começando agora, gente que nem usava o aplicativo, começando do zero, então, só está aumentando, aí, obviamente, que fica mais disputado, o que tem que acontecer? Nosso nível de profissionalismo tem que subir, porque está mais disputado, mas não quer dizer que esteja caindo, não, tem cada vez mais audiência, entendeu? A gente é que tem que mudar a nossa estratégia. Inclusive, no curso, agora, numa aula que eu regravei, eu mostrei o gráfico, com os números oficiais, de pesquisa do Instagram, as mídias sociais, que caem, que sobem, que estão numa linha reta, e o Instagram continua subindo, tá? No mundo. No Brasil, e o Brasil, até pouco tempo, era o segundo país que mais usava, que tinha mais usuários, agora é o terceiro, perdeu um pouquinho para a Índia, mas isso vai e volta, e o brasileiro ama a mídia social. Basta você ver as lives dos sertanejos, aí, dos brasileiros, recorde em cima de recorde. Nenhuma banda internacional grande daquela fez isso, é esse feito. E tanto é que eu acho e digo que entretenimento online, eventos online, é uma coisa que vai bombar, porque as pessoas estão aprendendo a fazer, e estão vendo como bomba, como dá certo, vai mudar muito o mercado de eventos. Tá? Qual o valor mínimo para impulsionar? Isso não existe, um valor mínimo para impulsionar, tá? Você tem que botar lá, o Instagram pode até te dar lá o mínimo, cinco reais, quando você cria uma campanha aqui pelo Insta, acho que tem isso. Mas, você tem que ir botando, o que é a sua verba de teste, a sua verba de marketing, uma verba que não vai fazer você morrer de fome, é a verba que você pode testar e perder, tá? E vendo o seu resultado, e vai aumentando, vai escalando aos poucos. Então, se tiver dez reais por dia, põe dez reais por dia, mas separa uma verba para você começar a brincar, porque é isso que vai aumentar o alcance do seu conteúdo. Agora, não adianta impulsionar conteúdo que não está, não está alinhado. Primeiro, o conteúdo tem que estar alinhado com a estratégia, senão você está botando, queimando dinheiro, tá? É, bababá, deixa eu ver aqui, alguém perguntou aqui, por que o parque Beto Carreiro fechado, como impulsionar sem gastar? Não dá, impulsionar sem gastar, impulsionar tem que pagar. Mas tem tempo mínimo de dias? Não, tem que testar. você pode botar lá um período de testes e ver quantos, quantos cliques aquilo já conseguiu, quantas pessoas alcançou. Existem, o pessoal que é mais especialista em tráfego, fala muito assim, de um número mínimo de alcançar mil pessoas, né, como uma base para você medir as estatísticas, né, em cima dessas mil pessoas. Mas o próprio Facebook, ele tem lá o que ele chama de período de aprendizagem. Então, dentro daquele período de aprendizagem, ele considera que é um período de teste, da campanha. Então, ele só sai do período de aprendizagem, depois que ele, pode ser sete dias, pode ser menos, depende do quanto de verba. Porque a aprendizagem, é o número de pessoas, a base que ele alcança para dizer, se aquilo está performando ou não. Se você põe mais verba, você consegue testar mais rápido as campanhas. Dois, três dias, você já consegue muita coisa, tá? Profissão do futuro relacionada a marketing digital. Marketing digital, de forma geral, vai bombar. Todo mundo está precisando. Mídia, dentro do marketing digital, você tem vários segmentos. Então, mídia social, o LinkedIn está bombando. TikTok é uma coisa aí que ainda não está, não vi gente oferecendo curso e tal, mas tem um segmento muito interessado, né, o segmento de influencer, está muito interessado em bombar lá, porque está muito orgânico, você consegue fazer uma base com milhares de seguidores muito rápido, de forma orgânica, sem pagar. Então, é muito segmentado. É, o pessoal de SEO, né, que ajuda a rankear no Google, também acho que é uma coisa que, que vai ser forte. YouTube, anúncio YouTube, tráfego pago, a parte orgânica, a parte paga, dá para quebrar em muitas coisas, tá? E a parte estratégica também, a parte de gestão de mídia social, todo dia vem alguém no meu direct, todo dia, perguntando se eu administro páginas, se eu poderia fazer, mas eu não tenho agência, não faço, não tenho interesse em fazer isso, tá? Dá para impulsionar pelo gerenciador do Facebook? É, pode ser por aqui, que é mais restrito, mas é lá mesmo, é lá que você tem que, tem todos os recursos mais sofisticados, é lá. Acha que depois de acabar o isolamento, os eventos online irão continuar? Ah, eu acho que vai ter muito espaço para muitos eventos online, muitos eventos. Essa live vai ficar gravada? Eu tenho até que ver aqui o horário, para não passar do horário, eu não me lembro a hora que eu entrei. Ah, gente, eu acho que eu vou perder a live, que eu acho que já deve estar realmente batendo uma hora. Luiz Henrique, você lembra a hora que eu entrei? Eu vou ter que, eu tô, gente, vamos fazer o seguinte, ó, eu fiz uma outra live, tá lá no meu canal do YouTube, então vou convidar vocês, já vou, vou ter que encerrar aqui, porque senão a gente não salva a live, eu não posso botar para mais gente acessar lá. Lá tem muitas ideias, muitas perguntas e respostas que eu fiz, eu botei esses dias, vai no canal do YouTube, Carolina e Caracas, tem uma live lá, desse tipo aqui, com muita coisa. Amanhã um podcast, quinta-feira a gente se encontra na aula ao vivo, tá? E eu vou encerrar essa live, para a gente não perder, vou ficar mais cinco minutos aqui, que eu acho que dá, porque já são, para mim, são 11h20 da noite, eu acho que eu comecei por aí, mais ou menos nesse horário, tá? Deixa eu pegar aqui, mais uma pergunta, trabalho com artigo de presente de perfumaria, eu já, tudo que eu falei aqui sobre produto, serve para todos os produtos, que vocês estão perguntando aqui, assiste a live de novo, tá? Então é importante, quem chegou depois, assiste a live de novo. Como migrar o público, do Instagram pessoal antigo, para o profissional que eu estou começando? convidando, todo dia as pessoas, follow up, follow up, direct nos mais indicados, coloca um stories preso lá, todo dia, para as pessoas virem, aviso, tá? Não tem muito como você fazer nada, não existe automático disso, tá? Tem que convidar mesmo, e deixa vir só quem tem interesse, pelo amor de Deus, né? Deixa claro no profissional, sobre o que que é, qual é a temática, o que que você ajuda, que problema você resolve, senão não adianta trazer gente errada, para fazer número, tem uma dúvida, um tempo atrás escolhíamos o perfil dos internatos, por classe social, grau de instrução, isso mudou, parece que o Facebook não tem aceitado mais, né? Não, o Facebook, ele tirou algumas segmentações de Serasa, um tempo atrás, né? Essa parte de classe, porque era a parte econômica, de poder econômico, mas ele tem um milhão de segmentações, por interesse, público lookalike, que é o que mais funciona, que é o público semelhante, quando você tem uma lista, você sobe a lista, você faz um público semelhante à lista, quando você já tem compradores, aí melhor ainda, porque ele acerta mais, de trazer pessoas, com o perfil do seu público comprador, no início, tem que segmentar, muito, e até achar um público, é mais, que seja comprador, para depois você ter essa facilidade, de fazer um público semelhante, do público comprador, você pode segmentar, para audiência engajada no Insta, então, isso é um público que eu uso muito, quando eu tenho que exibir um anúncio, tipo, essa aula que eu vou fazer na quinta-feira, eu uso muito um público morno, quente e morno, que é um público que já me conhece, não, um público totalmente frio, se eu segmentar por interesse, eu vou estar trazendo um público muito frio, e esse público quente e morno, são as pessoas que já engajam, que já veem os meus vídeos, o Facebook, o gerenciador de anúncios, ele deixa você segmentar, pessoas que viram, pelo menos, 50% dos seus vídeos, no Instagram, no Facebook, pessoas que, engajadas com você, nos últimos 60 dias, no último mês, tá, e aí você vai segmentando lá, e vai dando os volumes disso, e você tem que fazer campanha separada, e teste, 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 não tem bola de cristal, ah, esse público vai dar mais certo do que esse, é só teste, e aí o teste, inclui a copy do anúncio, inclui o criativo do anúncio, não é só o público, pode ser o público, mas você tá falando público, e a sua copy é ruim, não atrai, não faz a pessoa clicar, o primeiro passo é fazer a pessoa clicar, certo, gente, ó, eu vou encerrar, porque senão é capaz da gente perder essa live, foi um prazer enorme, tá aqui com vocês hoje, respondendo mais algumas dúvidas, o pessoal tem gostado dessa live do tipo em que posso ser útil, né, acho que é o mais indicado pra esse momento, porque muita gente tem carência de perguntas e respostas, às vezes o direct bomba no dia a dia, não dá pra gente ficar escrevendo, vou botar no YouTube, já tem outra lá, reforçando, link da bio, tem o link das minhas duas aulas gratuitas, aulas recentes, uma eu regravei agora, a outra eu fiz um mês atrás, tudo aula recente, gratuita, tem o link pra se inscrever na aula ao vivo que eu vou dar pra vocês, sobre negócios digitais, na quinta-feira agora, às 15 horas do Brasil, corre lá, se inscreve pra receber o e-mail com o link da sala, e por fim, podcast que vai sair amanhã, com muitas ideias sobre pivotar, tá, é um pouco do que a gente falou aqui, só que eu vou dar várias coisas, várias ideias que eu pesquisei lá, tá bom, então, um super beijo, super, super beijo, beijo grande, mandem essa live pra alguém, vou ficar super grata, feliz, e a gente se vê no próximo encontro, tchauzinho!